Eduardo Ratinho descola o lançamento, mais um lá na frente para o Washington, dominou, bateu por cobertura! Eduardo Ratinho descola o lançamento, mais um lá na frente para o Washington, dominou, bateu por cobertura! Gol! O do Fluminense! É, gente, conhece mais, né? Os detalhes ali do campo, vem o levantamento, desvio, até... É, gente, vamos ver, conhece mais, né? Os detalhes ali do campo, vem o levantamento, desvio, a tentativa do Fluminense! Gol! O do Fluminense!